Para a pedagogia histórico-crítica, o papel da educação escolar é a de possibilitar o acesso dos indivíduos aos conhecimentos sistematizados, aos conhecimentos formais, à cultura letrada. Eu sou Dermival Saviani, professor emérito da Unicamp, pesquisador emérito do CNPq e professor titular do Programa de Pós-Graduação em Educação da Unicamp. O primeiro tema, a primeira questão que eu me propus a investigar foi sobre a questão do sistema de educação no Brasil, a existência ou não de um sistema educacional no Brasil. E isto foi o tema da minha tese de doutorado, defendida em 1971, em que eu mostrava, a partir de um exame da trajetória dos debates e do texto da Lei de Diretrizes de Bases da Educação Nacional, que, de fato, o Brasil não contava com o Sistema Nacional de Educação. Bem, eu tomei a lei porque, a partir do argumento de que, se existe sistema, ele estará expresso, de algum modo, na lei. Isso é uma lei de diretrizes de base da educação nacional. O seu objetivo é fixar as normas de funcionamento do sistema e, portanto, de regulamentar o sistema, se ele existisse, ou de o instituir, caso ele ainda não existisse. O desenvolvimento da pesquisa chegou à conclusão de que a lei não expressava uma visão sistemática da educação brasileira. Aí, eu analisei a lei do papel do Congresso Nacional na primeira LDB, nas reformas do período militar, na lei 5.540, de 28 de novembro de 68, que foi a chamada lei da reforma universitária. E, na lei 5.692, de 11 de agosto de 1971, que foi a reforma do ensino primário e médio, que passou a se chamar de primeiro e segundo graus. Então, esse trabalho deu origem ao livro Política e Educação no Brasil, o papel do Congresso Nacional na realização do ensino. Então, a Educação Brasileira de Estrutura e Sistema, a lei, a nova lei da educação, LDB, nova LDB, dá LDB ao Fundeb, que agora mudou o título, vai ser Dá LDB ao Novo PNR. Pega todo esse período atualizando. O livro sobre o PDE e o livro sobre o Sistema Nacional de Educação e Plano Nacional de Educação compõem um conjunto que possibilita aos leitores, aos educadores, terem a visão da política educacional contemporânea no Brasil. desde a primeira LDB, em 1961, até agora. Então, essa é a primeira, uma linha de investigação que é a política educacional. Agora, a outra linha de investigação, que é a central, talvez até a principal delas, é no campo das teorias da educação. E aí a questão central era como a gente pode chegar a construir uma teoria efetivamente crítica da educação. Porque houve todo o movimento de crítica à educação dominante, por conta de uma crítica à sociedade vigente, à sociedade capitalista, à sociedade burguesa. Mas o problema que eu enfrentava era que a educação burguesa também foi se transformando e também se contrapôs à educação chamada de tradicional, criando uma educação nova que se propunha como revolucionária, como respondendo a todas as necessidades. Aí veio um conjunto de críticas mostrando que essas teorias continuavam no campo burguês e, portanto, elas não asseguravam uma fundamentação que propiciasse efetivas transformações no campo social, que articulasse a educação com a transformação social. E essas teorias se fixavam muito no papel reprodutor da educação. Tanto a educação tradicional como a nova. A nova se proclamava inovadora, mas, de fato, ela não fazia outra coisa senão reproduzir as próprias condições dominantes. Então surgiram um conjunto de teorias que faziam a crítica da situação dominante. Bem, então essas são as teorias que, na verdade, eu classifiquei como não críticas, porque elas partem sempre da ideia de que a educação tem um poder sobre a sociedade. Então elas são não críticas porque não reconhecem os limites da educação, a sua determinação da sociedade e tal. Tanto a tradicional como a nova, como a tecnicista. E as teorias críticas são justamente aquelas que mostram os limites dessas teorias, que mostram como elas incidem em ilusões, em limitações. Só que essas teorias críticas, elas acabavam por reduzir a função da escola a mera reprodução da forma social vigente. A mera reprodução das condições dominantes. Então aí surgiram teorias com base na concepção estruturalista, de filosofia, que formularam essas teorias. Então a principal delas era do, de Pierre Bourdieu, a reprodução. Que é uma teoria do sistema de ensino enquanto violência simbólica. Essa teoria, embora ela faça algumas referências à Marx, ela, na verdade, não é propriamente marxista. Ela é mais weberiana do que marxista. Sua, seu campo teórico de localização é a sociologia, a sociologia da educação. Mas pensada aí é uma teoria geral da sociedade. Então é nesse sentido que ela cumpre uma função que é equivalente à da filosofia nas outras teorias. Surgiu também aí a teoria dos aparelhos ideológicos de Estado, da escola como aparelho ideológico de Estado, D'Otusser, que era um autor marxista, mas que fazia uma leitura estruturalista do marxismo. Nesse sentido, também encarava a educação mais pelo aspecto do seu papel de reprodução, das relações vigentes. E uma outra teoria, que é a teoria da escola dualista, de Baudelot-Establet, que foi exposta no livro A Escola Capitalista na França. E esta teoria explicitamente se fundamentava no marxismo e explicitamente articulava a educação com a luta de classes e buscando se guiar pela categoria de contradição. Mas as contradições que vigiam na sociedade, quando iam para o campo da educação, elas desapareciam, porque a educação ficava de um lado só, como um instrumento a serviço da dominação. não teve nenhum papel na libertação da classe trabalhadora. Mas eu não conseguia ver uma teoria articulada que desse conta da questão. Então, o meu problema era caminhar na direção dessa, da formulação dessa teoria. E foi isso que eu formulei em 1982. Então, eu enunciei uma primeira tese de caráter filosófico, do caráter revolucionário da pedagogia tradicional e do caráter reacionário da pedagogia nova. Uma tese de caráter pedagógico-metodológico do caráter científico do método tradicional e do caráter pseudo-científico dos métodos novos. Bom, a terceira tese era especificamente política, de como, quando mais se falou em democracia nas escolas, menos ela foi democrática. E, quando menos se falou em democracia, mais ela foi democrática. Para dizer que na escola tradicional não se falava em democracia, mas a escola funcionava como instrumento de acesso à democracia. Enquanto que na escola nova se fala a todo momento em democracia, mas a democracia acaba não acontecendo. Aí eu demonstrei isso historicamente. Como é que, com o surgimento da sociedade capitalista, da burguesia e tal, a escola tradicional foi construída como instrumento de redimir a humanidade, da opressão e permitir que os súlitos convertessem em cidadãos. Esse é o grande projeto da educação burguesa quando ela era revolucionária. Quando ela se tornou conservadora, aí ela abandonou essa busca da igualdade essencial entre os homens e começou a admitir as diferenças. E vem a escola nova. Os interesses das crianças, as crianças são diferentes entre si, tem que ser respeitadas as diferenças. Na verdade, ela está justificando a desigualdade. Então é reacionária. Demonstro isso historicamente, as três teses, para concluir que uma posição efetivamente revolucionária não está nem no campo tradicional e nem no campo da pedagogia nova. mas numa teoria que a supere a ambas, incorporando seus avanços e superando os seus limites. Então essa era a teoria que precisava construir. Aí eu publiquei um artigo chamado Escola de Democracia, para além da teoria da acrutura da vara. Aquele primeiro foi publicado com o título Escola de Democracia, a teoria da acrutura da vara. Eu publiquei outro para além e nesse aí é que eu construo os elementos de uma teoria crítica não reprodutivista. E isto foi publicado em 1983 no livro Escola e Democracia, cujo primeiro capítulo são as teorias da educação e o problema da marginalidade, que foi um artigo que eu tinha escrito pela revista Cadernos de Pesquisa, publicado em 1982. Ali eu analiso as teorias não críticas, as teorias críticas reprodutivistas e a necessidade de uma teoria que fosse além desses limites. O segundo capítulo é Escola de Democracia ou a teoria da acrutura da vara, em que eu faço, abro aquela polêmica com a Escola Nova. E o terceiro, Escola de Democracia, para além da teoria da acrutura da vara, onde eu delineio a nova teoria. E isso compõe o livro Escola e Democracia, que agora está na 42ª edição. Então, essa teoria, ela recebeu o nome, em 1984, de pedagogia histórico-crítica. O seu núcleo básico é um esforço de elaborar uma teoria pedagógica que ultrapasse, porque, vejam bem, todas as críticas que eu via às pedagogias dominantes, inclusive de inspiração marxista, eu tinha dificuldade de distinguir das posições liberais, porque os liberais também proclamam uma educação crítica, ativa, transformadora, que forme a consciência crítica e tal. Como é que você distingue, então, uma coisa da outra? Então, aí eu fui trabalhando com a teoria marxista, mostrando as contradições da ideologia capitalista, da ideologia liberal, e tentando construir a teoria em cima da concepção dialética materialista, a partir do modo como Marx trabalhou o método. Então, o texto dos Grundris, que são aquelas anotações de Marx, o texto, o método da economia política, depois que foi publicado no livro Contribuição para a Crítica da Economia Política, ali Marx mostra como é que o conhecimento se desenvolve, mostra como no conhecimento você parte das impressões imediatas, parte do empírico, que é um todo, mas é um todo caótico, uma visão confusa que se tem, e a partir da análise desse todo, então você vai para o segundo momento, que é o momento analítico, da abstração, procedendo por abstração, você chega a identificar quais são os elementos que caracterizam esse todo. Só que chegando nesse ponto, é preciso fazer o caminho inverso e reconstruir o todo agora, compreendido como uma síntese de múltiplas determinações. E aí é que eu chego ao concreto. Então eu construí uma teoria pedagógica que parte do empírico e chega ao concreto pela mediação do abstrato, que parte, então, da síncrise e pela mediação da análise chega à síntese. Então, os alunos entram para a escola, para a sua formação, com uma visão sincrética, uma visão confusa. O papel, então, da escola é fazê-los ultrapassar essa visão sincrética e chegar a uma visão sintética. A passar de uma visão da percepção sensorial imediata, que é o empírico, aquilo que se manifesta, para chegar ao concreto. Porque Marx, nesse texto, mostra que o concreto é síntese de múltiplas determinações, unidade na diversidade. Portanto, é o ponto de chegada e não o ponto de partida do conhecimento. O ponto de partida é o empírico. Mas, normalmente, na linguagem comum, se confunde o empírico com o concreto. O concreto é o ponto de partida porque o concreto é a base, é a realidade, é a estrutura do real, que o homem não conhece diretamente. Para conhecê-la, ele precisa proceder por mediações. Então, esse é o verdadeiro ponto de partida, porque ele está na base. Eu começo pelo empírico, que é a percepção imediata do concreto. E, pela mediação da análise, do abstrato, eu chego, então, a reconstruir o concreto no pensamento. Aí eu passo, então, a compreender o concreto. Então, é o ponto de chegada do conhecimento. Não é o ponto de chegada da realidade. A realidade é o concreto. Então, essa é a segunda linha. A terceira linha, que está articulada com essa, é a de história da educação. Porque, como a concepção filosófica que eu vim abraçando e desenvolvendo, a do materialismo histórico, é centrada na história, que o homem é um produto da história e que a educação tem o papel de permitir que as novas gerações se apropriem da riqueza acumulada pela humanidade ao longo do tempo. Então, a outra linha de investigação é da análise histórica e da história da educação. E isso implicou em alguns estudos. Um deles é o livro História das Ideias Pedagógicas no Brasil, publicado em 2008, primeira edição, agora está na quarta edição, que é parte do início da colonização do Brasil. Tem até o primeiro capítulo, tem um tópico sobre educação indígena, mostrando como, quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um povo, alguns povos, e que tinham também um processo educativo. Mas depois começa com a chegada dos jesuíticos em 1549, a educação formal com os colégios. Nesse processo de catequização e de aculturação dos índios à cultura ocidental, na sua expressão portuguesa, e uma educação que também envolvia os colonos que aqui chegavam. E aí vem, então, todos os períodos, os quatro grandes períodos da história da educação brasileira, desde lá do século XVI, do 1549, até o momento atual. O primeiro período é o do predomínio da vertente religiosa da pedagogia tradicional, que vai de 1549 até 1759, então, da chegada dos jesuítas até a expulsão dos jesuítas em 1759. Depois, o segundo período é o período que vai de 1759 até 1932, e que compreende a disputa entre a pedagogia tradicional na vertente religiosa e a vertente leiga. O terceiro período vai de 1932 a 1961, que é o período de predominância da pedagogia nova, das ideias pedagógicas renovadoras. E o quarto período, que vai de 1961 até os dias atuais, que é o de predomínio das ideias pedagógicas produtivistas, que vem lá depois da LDB, em 1961 vem o movimento do... vem a influência da teoria do capital humano, depois as leis da reforma militar, aquela busca da eficiência de produtividade. E isto, embora todas as críticas ao período militar, esse produtivismo se manteve e foi exacerbado com o neoliberalismo. E mesmo no período dos governos pitistas, que introduziram algumas aberturas no campo da educação, incorporando algumas das formulações críticas ao período do FHC, mas mesmo assim o produtivismo continuou vigorando e está aí forte, de modo especial na pós-graduação. Então, são essas três linhas de investigação, da política educacional, da teoria da educação, pedagogia, e da história da educação. Sendo que a central, obviamente, é a teoria da educação, que é aí que vem uma contribuição de certo modo original para o campo da educação e da pedagogia.